E o jornalista e editor do site Jornal GGN Luiz Nassif está lançando o livro Caso Veja pela Cotter Editorial e é com ele que a gente conversa agora. Bom dia, Nassif. Bom dia, muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso em recebê-lo aqui, Nassif. E quando eu vi aqui o livro Caso Veja, eu acho que você não deve se lembrar, mas eu era editor executivo da Fórum ali em 2011, entrevistei você junto com o Renato Rovai no seu escritório, que acabou sendo a capa ali da edição impressa, e o destaque daquela edição foi justamente o anti-jornalismo praticado pela revista Veja. E ali no seu escritório, antes da entrevista, você inclusive começou a contar que tinha se reunido com seus advogados, porque àquela altura já existiam seis ações da editora Abril contra você por conta da publicação da série sobre o Caso Veja. Então, eu queria primeiro que você falasse a respeito dessa lógica, que você descreve bem no livro ali, implementada pela Veja, de intimidação, assassinato de reputações e também de assédio judicial. É, até estava lembrando outro dia o Rovai, que vocês foram os primeiros a dar. Nós fizemos um seminário na PUC. Na São Paulo, exato. É, está discutindo. Não, o que ocorreu, num certo momento, a Veja começou a praticar um jornalismo de ódio, um jornalismo de ódio e de ataques à reputação. Ela sempre teve muita flexibilidade para atacar a reputação de terceiros, mas que extrapolou. Extrapolou. Começou com um rapaz chamado Tales Alvarenga, que morreu cedo até. Um estilo que não batia com tudo que se praticava, então, no jornalismo. Canalha e... E esse estilo veio, simultaneamente, a ataques da Veja, através do Diogo Mainardi, a jornalistas de outros veículos que tinham uma posição mais independente. Foi o caso do Franklin, da Tereza Cruvinel e, no meu caso, na Folha também. Ali demorou um pouquinho para entender o que estava acontecendo. Eu respondi o artigo dele, mostrando que, na mesma edição que havia o ataque, tinha seis páginas de publicidade aí da Telemic, que era do Daniel Dantas. Ele volta a atacar e a Folha não me deixa responder. Então, ali eu percebi que você estava tendo mudanças tectônicas, assim, no jornalismo brasileiro. Saio da Folha tempos depois, levo uns seis meses para poder entender o que estava acontecendo e começo a sério o caso de Veja. E daí, gradativamente, a gente foi desvendando a loucura. A mídia brasileira teve a sua fase de maior esplendor nos anos 90. Ganhou muito dinheiro, ganhou audiência, ganhou tiragem. Quando chega no final da década, se endivida também para ampliar a sua estrutura. Quando chega no final da década, em 99, você tem a desvalorização do câmbio, quebra as empresas e uma mudança radical no padrão de mídia, com a entrada das redes sociais. Inicialmente, se achava que eram as telecomunicações que invadiu o setor. Então, eles ficam sem caminho, sem entender como caminhar, isso e aquilo. Daí, em 2005, o Roberto Tivita traz a fórmula dos Estados Unidos, que era a fórmula do Murdoch, da Fox News, que conseguiu o seguinte, precisamos virar um partido político. Vamos pegar a ultradireita, aquele sentimento difuso da classe média, aquela onda que estava indo para a direita, eles acentuam. Pega o discurso da ultradireita, os ataques aos adversários, guerra cultural. E a ideia deles era que, com esse poder, eles se tornarem protagonistas políticos, comandarem os partidos. E, a partir desse controle dos partidos, impedia a entrada de outros grupos. E aqui, o Roberto Tivita, ele pega aqui uma transição geracional, na Folha, por exemplo, com o Frias saindo, na Globo, com o Roberto Marinho saindo, o Estadão também, e se torna o líder de uma geração extraordinariamente medíocre de donos de jornais. E aí, todo mundo entra nessa. Então, você vê, nos Estados Unidos, o que a Fox fazia? Criava notícia falsa, jogava nas redes sociais e multiplicava. Mas você tinha a CNN fazendo contraponto, o Washington Post fazendo contraponto, o New York Times fazendo contraponto. Aqui não, ficou tudo uma única Fox News. Todos falando a mesma língua, discurso de ódio, destruição dos adversários. E, nesse íntimo, ele começa uma reação nas redes sociais. Eu fui o primeiro a enfrentar a Veja lá, com um blog que eu tinha. Apenas um blog. Fiz uma série, que até hoje está na internet. Se fizer o caso de Veja, vai chegar nessa série que eu publiquei no site do Google. E resolvi pegar... E daí, o que eles fazem? Eles contratam o Reinaldo Acevedo para ataques. Tentar desmoralizar através daqueles ataques dele. Eu tenho 500 páginas de ataques dele aí. Ataques terríveis dele, do Mainad, que, em vez de me derrubar, me incentivaram a continuar. E eu continuei a série, contando todos os principais podres da Veja. Quando eu cheguei nas ligações da Veja com o Calenço Cachoeira, eles param de atacar e entram com cinco ações judiciais. E, entre essas ações, eu tinha advogados que me defenderam muito mal e depois me abandonaram. Quando, digamos, perceberam que a guerra não era só contra a Veja, era contra outros veículos também. E daí foi assim. Eles pararam, perderam a guerra jornalística. O caso do Veja ajudou a mostrar que eles não eram de ferro. Mas o temor que eles infundiam era tão grande. Eu passei todos os anos 90 aí defendendo vítimas de ataques da mídia. Não apareceu ninguém para me defender. A Federação dos Jornalistas ficou de fora, a Sindicato dos Jornalistas de fora, a BI de fora. Tal o temor infundido pela revista Veja. O que eu conto no livro? Conto um pedacinho dessa guerra, faço um histórico sobre os grupos de mídia na história, algo que, a partir do padrão americano, surge no final do século XIX. É o maior fator de influência da opinião pública em todo o século XX e agora está nos seus estertores aí. Então, eu conto essa história, mostro o que era a lógica desses grupos de mídia, ou seja, os grupos que eram incumbidos de levar a palavra do povo na discussão política, ou seja, fatores essenciais de democracia. Eu mostro que eram grupos que tratavam a notícia como um produto comercial. Então, eu queria vender mais. Se o povo quer sangue, dá sangue. Usavam a notícia como chantagem contra... Não estou falando só do Brasil, não. Eu pego exemplos históricos aí, para conseguir anunciantes. Eu vou contando essas histórias e depois eu me concentro nos casos mais absurdos aí da revista Veja, sabe? Os fake news mais absurdos aí, mostrando que, digamos, tudo isso que nós chegamos aí com Bolsonaro, com essas redes do Bolsonaro, a raiz estava nessa maneira como a mídia passou a se comportar a partir de 2005. Inclusive, no livro, Nacife, você fala aqui do modelo Veja de reportagem, que tem aqui três passos. Primeiro, levanta-se alguns dados verdadeiros e irrelevantes, que não têm a ver necessariamente com o contexto da denúncia. Aí você cria um roteiro de filme ali, uma história e, para esquentar, inventa a frase que, às vezes, nem sequer foi pronunciada. Você até fala ali. São coisas muito, assim, bizarras, né? Uma entrevista do Marcelo Nova, que tem uma frase do Raul Seixas que ele não falou, entre outras coisas. Mas você cita um exemplo que eu acho ilustrativo, porque ele não é só uma barriga jornalística. Ele reflete um método, que é a história clássica do tal do Boimate. Eu queria que você falasse a respeito disso. Para quem não sabe dessa história e também dessa estrutura, desse modelo de reportagem da Veja, Nacife. É. O modelo é o seguinte. Tem uma reunião segunda-feira. Nessa reunião, eles encaram as notícias, as pautas, como um produto jornalístico. Então, o que impressiona o leitor? A impressiona se for por aqui. Então, eles já definem antecipadamente como que vai ser a reportagem. E depois saem atrás de declarações soltas, aquela coisa, as questões verdadeiras e irrelevantes, para rechear e parecer que as coisas mentirosas e irrelevantes são verdadeiras. O Boimate foi um caso lá atrás, que ocorreu também dentro desse estilo Veja, nos anos 80, que uma revista científica alemã, 1º de abril, publicou uma matéria de 1º de abril, dizendo que o cientista Dr. McDonald's tinha conseguido fazer um cruzamento de boi com tomate e daí saiu uma carne já com molho de tomate. Então, a editora, lá no caso, da Internacional, pega o jovem repórter e manda ele pegar uma declaração de algum cientista para reforçar a matéria. Ele vai num biólogo da USP e fala, o que o senhor acha disso? Ele fala, é impossível, isso não acontece. Mas suponhamos que acontecesse. Daí o cara ironiza, mas se acontecesse, seria a maior revolução da história da biologia. sai a matéria, segundo o cientista tal, é a maior revolução da história da biologia. Esse modelo foi aplicado às escâncaras, ao longo de toda a vida da Veja. Mas a partir de 2005, daí perdeu qualquer limite. Qualquer limite. Daí você passou a... E usar, digamos, as matérias falsas para jogadas comerciais. E sempre que você tem uma campanha de linchamento, assim que tudo muda numa direção, pode ter certeza que no meio tem malandragem. Tem malandragem. Então, nesse caso, eles usavam o macartismo para tentar afastar... Entraram em livro didático. Tentavam afastar competidores, denunciando como subversivos e manipulando. Entraram em cursos apostilados e denunciavam concorrentes como se fossem subversivos. Quando teve a CPI dos precatórios lá atrás, eles jogaram toda a culpa num banquinho do Rio de Janeiro. E quem era o organizador era o Maluf. Por que você fazia isso? Porque os malufistas queriam desviar o fogo do Maluf. O senador do Paraná queria pegar o seu governador. O senador do Espírito de Santa Catarina queria pegar o seu governador. Então, sempre que tem uma campanha de linchamento, você tem a falta de discernimento total da mídia. Porque você estimula a violência do leitor. O leitor fica solidário. Os outros jornais ou são cúmplices ou ficam com medo de ir contra a onda. E você impõe a narrativa que quiser. Olha, eu, ao longo da minha vida, eu fui o único aí contra o caso de Escola Base. Bar Modega. O caso Alceni Guerra, que era um ministro que foi massacrado pela mídia, porque tentou fazer uma aproximação do Collor com o Brizola. Tem casos aí. Eu tenho o livro Jornalismo dos anos 90, que eu dava uns 25 casos de massacres nos anos 90. Então, o que eles fizeram depois de 2005 foi direcionar todo esse jornalismo de ódio e massacre para o jogo político. Em cima do PT, em cima das esquerdas em geral. E com esse discurso de ódio, e com as manipulações, eles foram distorcendo todo o sistema de informação que havia no país. Então, induziram o Ministério Público abrir aquele espaço maluco para Lava Jato. Induziram o Supremo Tribunal Federal e achando que, passando o impeachment, eles iam recolher o gado para dentro do cercado. Mas aí o que aconteceu? O gado já tinha outras formas de coordenação de informação, os WhatsApps e redes sociais. E deu no que deu. Primeiro a Lava Jato, que foi a primeira estrutura profissional, digamos, de WhatsApp e tudo, e depois o Bolsonaro. Então, digamos, toda aquela distorção, a irresponsabilidade levou ao bolsonarismo. Inacife, você descreve ali a campanha eleitoral de 2010 como um dos ápices do modelo de manipulação de notícias, não só pela Veja, mas pela mídia, de uma forma geral. E também menciona ali duas fábricas de dossiês. Uma ligada ao ex-ministro José Serra e a outra a Calinhos Cachoeira. Como é que funcionava essa relação da editora Abril, em especial da revista Veja, com essas duas fábricas de dossiês, Inacife? É. Na verdade, acaba sendo quase que uma fábrica só, né? O Serra, quando ele vai para o Ministério da Saúde, ele leva na Funasa, a Funasa é aquela fundação nacional de remédio, que era um antigo de corrupção mesmo. ele leva um delegado da Polícia Federal, Marcelo Itagiba, ele pega um procurador da República, o Santoro, contrata uma empresa de espionagem, a Fence, e passa a fazer dossiês e distribuir para a mídia. Então, o primeiro caso foi da Rosiane Sarney, naquele caso da... que o escritório do marido é filmado, recebendo doações eleitorais, com a TV Globo lá, filmando o dinheiro todo amontoadinho, próprio para ser filmado, e o pessoal dali mandando um telex para o Palácio do Planalto para dar conta do trabalho feito. A partir dali, o Serra se transforma no grande alimentador de dossiês da mídia. Ele faz dossiês contra o Paulo Renato, que disputava com ele no PSDB, faz contra o próprio Aécio Neves, e, num determinado momento, ocorre o caso Valdomiro Diniz, que era um lobista que atuava no Rio de Janeiro, ligado a Calinhos Cachoeira. A Veja faz um acordo com Calinhos Cachoeira, eu narro tudo isso no livro, o Calinhos estava sendo alvo de uma CPI no Rio de Janeiro, a Veja faz uma matéria atacando o deputado que abriu a CPI, e tratando o Calinhos Cachoeira como empresário de jogos, e a partir do Cachoeira faz um acordo, um acordo para o Cachoeira alimentar a Veja com grampos, com dedos, que é algo que o Murdoch fez, não com tanta falta de limite, na Inglaterra, quando fecharam lá o tabloide dele. Esse Valdomiro Diniz, o Santoro, que era o procurador ligado ao Serra, leva o Valdomiro até a sede da Procuradoria-Geral da República para convencê-lo a dar mais informações contra o Disseu e tudo, porque o Valdomiro tinha denunciado a Benedita da Silva, feito uns fake news lá, mas eles queriam que chegasse até o Disseu. Na ocasião, o Claudio Fonteles, que era o procurador-geral, descobriu, a mídia ainda não estava totalmente alinhada com o Serra, o Jornal Nacional deu a matéria desse encontro noturno aí, e o Claudio Fonteles enquadrou o procurador. Mas, posteriormente, o que acontece? Daí você consolida a parceria com a Lins Cachoeira, com a Veja. Então, por exemplo, o Calins Cachoeira ajuda a eleger o Demóstris Torres, senador, que era um procurador lá que passou para o lado do Calins Cachoeira. A Veja transformou o Demóstris Torres no paladino da moralidade. Paladino da moralidade. É o cara que fez uma foto famosa de espadachins, ele ao lado do Pedro Simão e outros senadores políticos tidos como sérios. E, com base nessa dupla parceria, o Demóstris Torres ia fazendo lobby para a Veja e para o Calins Cachoeira. E daí, o que acontece? Lá para as tantas, o principal araponga, araponga do Calins Cachoeira, é contratado como consultor de segurança do Supremo Tribunal Federal, pelo Gilmar. Então, você tinha um modelo que o Calins Cachoeira e os seus arapongas levantavam os dossiês falsos, a Veja divulgava, ia para o Gilmar, que tinha ligação direta com o Serra, e se transformava em crise política. Então, eles criam várias coisas, criam grampo no Supremo. E, na ocasião, com o meu blog lá, nós fomos desmentidos uma por uma, uma por uma. Com o Nelson Jobim entrando também, convalidando tudo, tudo matérias falsas. Inclusive, uma matéria falsa, dizendo que a BIM, que era dirigida pelo Paulo Lacerda, fazia escuta telefônica. Era comprovado que ela não tinha equipamento nem nada, mas o Gilmar dá a blefada e o Lula engole, demite o Paulo Lacerda. E ali, quando ele demite o Paulo Lacerda, a Polícia Federal sai de controle e passa a conspirar. Então, todos esses episódios principais, eu narro, eu narro aí, nesse livro, como um dos momentos mais infames da história do jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro já teve alguns dos empresários mais infames da história, mas esse período aí supera qualquer fase. E quando a gente considera esse período, Nacife, as reportagens da Veja, como você mencionou, elas acabavam pautando o resto da imprensa, mesmo as mais absurdas, como a dos dólares vindos de Cuba, uma narrativa que só tinha ali fontes em off. E aí você via que, na verdade, isso acabava virando matéria no Jornal Nacional, matéria em outros programas, saía na Folha de São Paulo, né? A Helena Matti, que acompanha a gente aqui no YouTube, citou ainda quem é que não lembra a imprensa, né? Que é outro caso que você cita no livro liderada pela Globo, tentando responsabilizar o governo Lula pelos mortos na queda do avião da TAM. Outro absurdo também. E quando a gente vai lendo o livro ali e rememorando esses episódios, parece perfeitamente incrível todo tipo de narrativa sem sentido, que aparece hoje, por exemplo, nas redes sociais bolsonaristas. Então, esse comportamento da imprensa, de boa parte da mídia tradicional na CIF, nesse período, acabaram não só catapultando o bolsonarismo, mas também catapultando esse tipo de boataria em rede social que descredibiliza a própria imprensa. Agora, para dar macharré, fica bem difícil? Sim, sim. Nossa, o que tinha de coisas lá, esse negócio do dólar de Cuba, vamos pegar o seguinte, quando saiu a matéria, eu não tenho nenhuma informação, eu só li a matéria. O primeiro teste que você faz é chamado teste da verossimilhança, para ver se tem sentido. Daí você vê o seguinte, uma disputa política que já tinha acabado com a Rosiane Sanei, porque o Serra lá montou o esquema de flagrar pagamento em dinheiro lá no escritório do marido dela. Como que é possível um país quebrado, que é Cuba, pegar o seu diplomata mais conhecido, que era o Cevantes, esqueci o nome dele, pegar 5 milhões de dólares, colocar em garrafa de rum? Era só fazer o teste, pega a nota de 100 dólares, tenta colocar 5 milhões de dólares em uma caixa de garrafas de rum. Não consegui. Esses 5 milhões de dólares em garrafas de rum saíram do aeroporto de Brasília, assim de policial federal, ia até Viracopos, assim de policial federal, e ser levado até a sede do PT, assim de policial federal. Ou seja, não se sustentava, mas nem no teste tiveram similhança. Mas qual que era o esquema? A Veja saía na sexta-feira, na quinta ou sexta, o Jornal Nacional repercutia, e depois Folha, Estadão, Globo e tudo davam no domingo. Ou seja, o Jornal Nacional não queria sujar a mão, então deixava a Veja sujar. Mas, obviamente, ao dar repercussão para aquelas falsificações da Veja, ele se sujou todo também. E fora as pessoas que foram destruídas nesse período, sem limite. Porque o discurso de ódio, quando a Veja resolve avançar no discurso de ódio de ultradireita, ela contrata o Reinaldo de Zevedo, que vinha de uma experiência com uma revista que não deu certo. E o Reinaldo, eles passam a... Todo esse tratamento que você dá hoje ao fascismo é utilizado no Reinaldo. A linguagem virulenta que ele importa do Olavo Setúbal, o cerimonial, o Chapéu Panamá, que todo lançamento de livro e o Chapéu Panamá, a ofensa virulenta aos adversários, a delação em todos os níveis. Então, agora que essas pessoas estão querendo se reabilitar, tem que ver o seguinte, e as vítimas do período? O que é que vão fazer? Tem uma professora aqui da USP, que tinha 70 anos na época, que foi orientar uma tese de redução de danos em éxtase? A redução de danos é um tratamento que você dá num viciado. Em vez de você cortar tudo, você vai cortando aos poucos para dar tempo do sujeito se libertar. Tem matérias acusando ela de ter sido traficante. A FAPESP quase que corta a bolsa lá, pressionada por ela. O que vai acontecer com essa moça? Com a moça que fez e com a senhora que orientou? Vai ter reparação? Denunciaram, delataram, dedo duro, o Colégio Pedro II, porque tinha umas discussões políticas lá. Os caras estão até hoje com inquérito. O que vai acontecer? Vão reabilitar as pessoas? Então, a gente fala muito da ditadura, da importância da justiça de transição, ou seja, trazer tudo isso à tona, fazer autocrítica. No caso de crimes contra a humanidade, que daí entra, no caso da ditadura, e punição e reparação daqueles que foram afetados. Quando é que vai ter a justiça de transição para esse período? Porque foi o pior período. Se você for pegar hoje, hoje o clima não era tão ruim que nem era naquele período. Porque agora escancarou. Escancarando, você tem uma frente ampla aí contra o Bolsonaro. Mas naquele período, não. Aquele discurso de ódio, se você saísse na rua com camiseta vermelha, você era agredido. Eu fui umas três vezes que eu quase fui agredido em padaria, aqui em Higienópolis e tudo. Caras que te olhavam com ódio por conta desse discurso reiterado do Reinaldo, da Veja, da Folha. Então, e agora, como é que você faz? Como é que você reabilita? Como é que você enfrenta o monstro que eles criaram? Esse é o ponto, né? Agora, para fazer a mudança de rota, fica mais difícil. Nacife, eu queria agradecer demais a sua participação aqui. Fica a dica para quem acompanha o Jornal Brasil Atual, o livro Caso Veja, pela Cotter Editorial. Está aí aparecendo na tela para quem acompanha pela TVT também em nossos canais no YouTube. Cotter é K-O-T-T-E-R Editorial. Nacife, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço aí. Abraço. Conversamos aqui com o jornalista e editor do site Jornal GGN, Luiz Nacife. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão.